Vaquinha Online é criada para ajudar decoradora de gramado que foi diagnosticada com a neurisma. Moradora de Canela, mas conhecida e querida também pela comunidade gramadense, a decoradora Andréia Paim, de 48 anos, após sentir dores de cabeça constantes por alguns meses e também ter uma paralisia no lado direito do rosto, foi diagnosticada com a neurisma cerebral e necessita realizar uma cirurgia urgente. O valor do procedimento custa R$ 91 mil. Então, a Andréia foi diagnosticada com a neurisma agora no dia 22 de fevereiro e desde então a gente vem se mobilizando para conseguir viabilizar recursos para que ela possa fazer essa cirurgia que é de emergência. Não tem como esperar, ela tem que fazer a cirurgia que inclusive já está marcada para sexta-feira. Nós criamos uma vaquinha virtual e ela tem recebido também doações via Pixa através das divulgações em redes sociais que a gente tem feito com parceria de amigos, familiares. E agora então a vaquinha já conseguimos um bom avanço com cerca de 25% do valor, mas ainda precisamos continuar com divulgação, com doações. Tudo que vier, qualquer valor é muito bem-vindo porque realmente ela precisa muito fazer a cirurgia para poder seguir em frente e continuar trazendo luz e magia, encantamento, como ela sempre trouxe nas decorações que ela fazia. As doações podem ser realizadas pelo Pix 54 999 29 5711 ou por meio da Vaquinha Online. Aplicada por Amor Aplicada por Assetto Aplicada por Assetto Aplicada por Exiera